Ainda não recebi nada de auxílio financeiro complementar da União. Vou receber em 2024 muita gente com dúvidas sobre cálculos. O que entra nesses novos cálculos para o piso salarial em 2024. Vídeo rapidinho aqui, o último do ano. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do piso salarial da enfermagem em 2023, dia 31 de dezembro. Resolvi fazer o último vídeo deste ano para falar duas coisas. Primeiro, sobre quem não recebeu nada ou recebeu uma parte, está preocupado, vai receber em 2024. E segundo, qual é o cálculo? O que entra nesse novo piso para 2024 após decisão do STF? Então vamos lá. Primeiro, está garantido, gente, quem não recebeu ainda, faltou parcelas, faltou o décimo terceiro do piso, a nona parcela. Enfim, tem gente que só recebeu as quatro primeiras e tem gente que não recebeu nenhuma. Nesse caso, o recurso está na conta dos gestores, sejam eles municipais, estaduais, e poderão ser pagas, sim, em janeiro e em fevereiro. Depois disso, tem que fazer um relatório. O gestor vai fazer um relatório sobre como foi gasto esses valores. Então, fique tranquilo. É lógico que a gente queria que todos tivessem recebido já em 2023, mas infelizmente, por incompetência de gestores locais, vocês ainda não receberam. Então, vão ter que receber em janeiro, fevereiro. E a luta continua, tem que fazer pressão, tem que ir para cima, como a gente sempre fala aqui no canal. Então, está garantido, sim, esses valores. É lógico, se isso postergar e não for pago, aí o gestor vai ter que devolver, enfim, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Em relação aos valores, a cartilha, lembra da cartilha? Está aí na tela que antes era só as gratificações fixas, estabelecidas em lei. Agora, com a decisão do STF, entra também essas gratificações individuais e transitórias. Olha só, então, se você está preocupado, vai entrar no cálculo insalubridade, adicional noturno, veja só, vai entrar sim, infelizmente. Então, um cálculo rápido para que você entenda. Digamos que você é um técnico de enfermagem e deveria receber de piso salarial R$3.325,00 para 44 horas. Como você não vai trabalhar essa carga horária, você trabalha uma carga horária menor, aí tem que fazer um cálculo para saber qual vai ser o valor referente à sua carga horária. Digamos, então, que dê um valor de R$2.800,00 que você deveria receber. Aí vai incluir adicional noturno, insalubridade, outras gratificações que você recebe e aí acaba passando o valor referente ao que você deveria ganhar. Aí, nesse caso, você não vai receber nada. Infelizmente, é dessa forma, porque tudo vai entrar no cálculo. Como é proporcional 44 horas, quem trabalha 40, 36, 30, o valor é menor e aí soma tudo e acaba ultrapassando o piso. Muita gente, infelizmente, não vai receber nada. Bem, mas é isso, então, está dessa forma. É claro que muita coisa vai acontecer em 2024 e eu quis fazer esse último vídeo aqui para dizer que a luta continua, gente. Nós temos emenda constitucional aí para ser discutida, tem projeto de lei para ser discutido em 2024 e nós vamos precisar estarmos muito atentos e fazer pressão para que as coisas mudem para o nosso lado. Lembrando que ano que vem é ano de eleição, ano que vem é daqui a pouquinho, né? É ano de eleição e vamos votar em profissionais da enfermagem para que a gente tenha força e a gente consiga reverter muita coisa em Brasília, no Congresso Nacional. Então esse foi o vídeo, rapidinho, feliz ano novo, agora sim, que 2024 seja um ano de muita benção, muita prosperidade para todos nós da enfermagem e para todos os trabalhadores do nosso país. E lembrando da importância de deixar o like e é claro, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Amanhã, ou melhor, ano que vem, estamos de volta. Forte abraço, tchau, tchau.